Primeiro, agradecer ao nosso querido líder, Júlio Delgado, cumprimentar todos os deputados e deputadas. Eu, senhor presidente, estou muito preocupado aqui com alguma coisa que tem na Constituição, que é autorizado, que os graúdos utilizam, que aprovamos aqui o ano passado e que, lamentavelmente, o presidente da República vetou que é o refiz para os pequenos. Não é possível que o grande tenha o refinanciamento e os pequenos não têm. Pequenos representam no Brasil 95% das empresas, representam quase 30% do PIB, representam mais de 50% dos empregados. E o governo vetou, agora no dia 5 de janeiro, esse refiz. A gente vem aqui fazer um apelo para que possamos derrubar aqui este veto. E eu, como presidente de uma frente parlamentar aqui, dos franqueados, quero também fazer uma referência de que os franqueados no Brasil, que foram tão massacrados pelos franqueadores, agora eles vão ter uma vez, porque eles representam também mais ou menos 140 mil empresas franqueadas, mais de 150 bilhões de faturamento no Brasil. Isso corresponde a um bilhão e meio de empregos, que chega a quase 4 milhões de pessoas que vivem dessas empresas franqueadas e não podem continuar massacradas pelos franqueadores. Obrigado ao PSB, a Júlio Delgado e a todos os senhores e senhores que... Eu peço divulgação desse pronunciamento, presidente.